A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, não vos vou torturar mais Olá Eu nem sei Eu nem sei se vou colocar a parte em que eu estava a tocar Depois eu fecho Bom, olá Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Então, bem-vindo novamente aqui ao canal, bem-vinda se já fazes parte da família Se és novo ou nova por aqui Bem-vindo, junta-te a nós Muito obrigada Eu tinha prometido que ia fazer um vídeo a explicar porque é de termos tido Este ano já houve muitas semanas que eu não conseguia gravar vídeos e depois volto a ver, enfim Bom, esta é a razão Eu estou a aprender a tocar flauta transversal Estou a aprender música já desde o final de outubro de 2023 Portanto Portanto Com o trabalho e aulas e treinos como devem calcular o pouco tempo que sobra é para tratar de outras coisas que são necessárias também cá por causa e assim vida de adulto, enfim E E E também ter alguns momentos de lazer Bom A realidade é esta Eu quero muito continuar com o canal continuar a trazer vídeos mas é muito provável que possam não ser tão constantes como tantos Então esta é a razão Eu ainda só Portanto Eu não sei quando é que este vídeo vai sair mas o ano terminou final de junho o ano ativo e agora só volto a ter aulas em setembro Pode ser que agora consiga gravar mais um pouco ou não não sei porque apesar de não ter aulas eu tenho muito 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 que estudar eu tenho muita coisa para estudar várias músicas que ficaram lá para ver e a ver neste momento de férias mas pronto eu já vi uma apresentação fiz a minha primeira apresentação ou audição no dia 26 de junho correu bem toquei uma música sozinha e toquei um dueto com uma pianista esse dueto foi City of Stars que era a que eu estava a tocar agora só que o som também não estava a sair muito bom porque esta é a minha primeirinha flauta é uma flauta baratinha mesmo que cumpriu o seu propósito deu para eu começar a dar os meus primeiros passos mas entretanto agora no final deste primeiro ano já adquiri outro ou melhor foi uma prenda vá no meu aniversário no meu aniversário porque uma boa uma má flauta é impeditivo de continuar ou de melhorar poder melhorar mais e portanto agora já tenho uma flauta melhor a qual eu vou fazer um unboxing provavelmente será o próximo vídeo e bom este vídeo vai ser assim mais curtinho porque era só mais para explicar o porquê de estar mais ausente eu estou a gostar muito 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 de aprender música que era uma coisa que eu queria muito mas só agora se proporcionou e principalmente também de aprender flauta traversal deste instrumento maravilhoso lindo 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 do qual eu ainda sou muito padawan muito noob a apresentação que eu fiz já foi com flauta nova e o som não tem nada a ver é muito 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 melhor e acredito que vou continuar a melhorar a cada dia que passa e a cada aula que passa bom muitos beijinhos obrigada por continuares aí desse lado espero que gostes do vídeo também que eu vou lançar do unboxing vai trazer muitos sons de embalagem e assim então fica aqui no canal junto a nós e eu vou tentar trazer vídeos sempre que possível muito obrigada beijinhos tchau tchau